Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, jovem, moço, moça. Estamos aqui para mais uma aula na classe dos jovens. Mas antes eu quero pedir a você aí, se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho das notificações, deixe o like aí para nos ajudar e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Nós estamos estudando nesse trimestre, início de trimestre, na classe dos jovens, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Esse trimestre, ele promete. Nós já estudamos a primeira aula, que é o perigo das tentações, e hoje nós vamos estudar a segunda aula aqui na classe dos jovens. Tem sido uma bênção, esse trimestre é muito bom. A revista está recheada de lições práticas para a vida do jovem cristão. Então nós vamos hoje estudar Adão e Eva querendo ser como Deus. Então nós vamos ver aqui a tentação de Adão e Eva e a queda do ser humano. O texto principal está em Gênesis 3 e 5, que diz Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O resumo da lição, mesmo sendo criado sem pecado, O primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. É muito importante também que você leia a leitura bíblica em classe. Nós vamos realizar aqui a leitura. É um pouco extensa, mas vale a pena realizar a leitura, que está em Gênesis 3, do capítulo do versículo 1 até o 11. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do campo. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeces? Então esse é o texto bíblico, donde a lição está baseada. A lição tem três pontos, como de costume, uma orientação dada pelo próprio Criador, serás como Deus, e o terceiro ponto, o custo da desobediência. Então nós vamos estar iniciando agora a nossa lição. A título de introdução, nós temos o seguinte texto. Na lição de hoje veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Criador. Então nós vamos ver que, mesmo tendo todas as condições favoráveis, para eles não cederem à tentação, mesmo assim, Adão e Eva cederam à tentação. Cedendo à tentação, eles caíram em pecado, e aí você já conhece a história dos efeitos do pecado sobre toda a humanidade, até a terra foi atingida pelo pecado. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Então vamos lá para o primeiro ponto. Uma orientação dada pelo próprio Criador. Subtópico 1, A Criação. Nós vemos aqui que Deus criou um ambiente ideal para Adão e Eva morarem. O ambiente ideal, o ambiente perfeito. Lá em Gênesis capítulo 2, e versículo de número 8, nós vamos ver que Deus criou um jardim e colocou o homem para morar nesse jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus preparou o ambiente ideal para Adão e Eva viverem ali no jardim do Éden, no paraíso. nós vemos que Deus ele se preocupou em preparar um lugar para eles morarem. Um lugar ideal para eles viverem. E Deus criou, depois de criar Adão, ele viu que Adão estava só, ele criou a sua esposa, está lá no versículo 18 do capítulo 2, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma adjutora que esteja como diante dele. Então nós vimos que ele, que Deus se preocupou em proporcionar o bem-estar ao ser humano, criou o ambiente ideal para ele viver, viu que Adão estava só, criou a sua esposa, sua adjutora, ajudando ele nessa, ajudando ele no dia a dia para estar junto com ele, fazendo companhia, para que Adão não estivesse só, porque Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus criou o ambiente ideal, criou o homem e a mulher para se completarem um ao outro, mas mesmo assim, infelizmente, eles pecaram, nós vamos ver no decorrer da lição. Subtópico 2, criado sem pecado. Então, Deus, ele criou o homem reto, lá em Eclesiastes, capítulo 7, nós vemos que, esta verdade, Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vede isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Há uma outra versão que diz extravios, ele se extraviou do plano original de Deus. Deus criou o homem sem pecado e ele criou o homem para não morrer. Gênesis 2, 17, nós temos a ordem que Deus deu ao homem, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, pode comer de todas as árvores, porém, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a ordem que Deus deu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, por quê? Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão, então, o homem foi criado para viver eternamente, mas, infelizmente, pelo pecado do ser humano, pelo pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo por um homem e passou a toda a humanidade, passando a toda a humanidade, todos morrem em Adão, é lógico que Jesus veio para resolver esse problema, mas, inicialmente, todos morrem em Adão, o homem está morto, tanto espiritual, Romanos 3, 23, diz que Deus, que todo homem está destituído da glória de Deus, separado de Deus e ele não pode ter comunhão com Deus se não for por Jesus Cristo e, futuramente, a morte física, depois Adão morreu também fisicamente, então, nós vimos aqui que Deus, ele criou o homem sem pecado, tanto Adão como Eva, mas eles pecaram e agora toda a humanidade está também em pecado, Jesus veio para nos livrar do pecado e toda a humanidade morre em Adão, por isso que a Bíblia diz que está ordenada ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, só não morrerá ou só não morrerão aqueles que forem arrebatados vivos, como Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Subtópico 3, uma única restrição, nós já falamos sobre isso, Deus colocou o homem lá no jardim, criou a sua esposa para estar diante dele, ajudando ele, fazendo companhia para ele, o jardim do Éden, o paraíso com todo o alimento necessário, água fresca, tudo, ele só tinha que guardar e lavrar o jardim, né, e Deus só deu uma proibição, que é o que nós já falamos aqui, vocês podem comer de toda a árvore do jardim livremente, pode comer de todas as árvores livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, esta foi a única restrição que Deus fez ao homem, e por incrível que pareça, a única restrição que Deus fez, foi a própria em que eles caíram, que eles desobedeceram, tá bom? Então, esse primeiro ponto aqui, nós vimos aqui uma orientação dada pelo Criador, Deus criou o homem perfeito, colocou ele no jardim, deu uma única restrição para ele, criou ele sem pecado, porém, ele desobedeceu, se você tem algum comentário nesse primeiro ponto, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você e vamos aprender juntos, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Subtópico 2, ou melhor, o ponto principal de número 2, serás como Deus, aí entra a figura da serpente, de Satanás o enganador. Subtópico 1, a dúvida, a tentação coloca em dúvida o que pensamos sobre Deus. Lá no capítulo 3, se você ler do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver que a serpente, ela vai colocar dúvida no coração de Eva, vai colocar dúvida no coração de Eva sobre aquilo que Deus falou, aí diz o versículo 3, no finalzinho, ela diz, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, ela inicia o diálogo com Eva, e Eva vai respondendo para ela, nós podemos comer menos do fruto proibido, em outras palavras, fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia que nós comermos nós vamos morrer, porém, o versículo 4, a serpente coloca dúvida no que Deus tinha falado, ela diz, certamente não morrereis, e aquilo foi confundindo a cabeça de Eva e ela foi sendo enganada pela astúcia de Satanás, e é o que ele faz na mente do jovem, do adolescente, do adulto, de todo cristão, é colocar dúvida no que Deus nos falou, no que nós pensamos sobre Deus, e isso é um perigo, você jovem precisa tomar muito cuidado para que não tenha nenhuma dúvida que você não tenha nenhuma dúvida sobre Deus, sobre aquilo que ele tem na sua vida, sobre as ordenanças que ele deixou para que você tenha uma vida abençoada, sobre o tópico 2, se abrirão os vossos olhos, então, a serpente, ela ofereceu um conhecimento proibido, aqui nós precisamos fazer uma ressalva de que a busca do conhecimento não é antibíblico, a Bíblia é muito pelo contrário, ela nos incentiva a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria, o problema aqui é que a serpente enganou Eva oferecendo para ela um conhecimento proibido, que é o versículo 5 do capítulo 3, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal, nós temos aí Gênesis 3 e 5, que ela oferece, a serpente oferece a Eva um conhecimento proibido, e aí nós já vamos para o subtópico 3, porque o assunto é relacionado, sereis como Deus, então o que que Satanás faz? Ele oferece uma falsa promessa, ó, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal, então foi uma falsa promessa, por quê? Por que foi uma falsa promessa? Porque o Salmo 113 e verso de número 5, Salmo 113 e verso de número 5 diz assim, e quem é como o Senhor ou quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Então, ninguém pode se assemelhar a Deus, ninguém pode se assemelhar a Deus, ninguém pode ser igual muito menos e nem semelhante no sentido de poder, no sentido de soberania, de eternidade, Deus é único e poderoso, então a Eva foi enganada por uma falsa promessa da serpente que diz, vocês serão como Deus, e isso é impossível, o que Satanás estava oferecendo para Eva ali, e depois posteriormente Adão também caiu nessa, era uma ilusão, e é isto que Satanás oferece para os jovens, não só para os jovens, mas a aula aqui é direcionada primeiramente para os jovens, Satanás oferece uma falsa ilusão, ou melhor, uma ilusão, uma falsa promessa, ele coloca um mundo colorido diante do jovem, mas o fim deles, como diz o provérbio, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte, então esse ponto de número 2, nós vimos aí a astúcia de Satanás, serás como Deus, ele coloca dúvida no coração de Eva, do que Deus tinha falado, oferece a eles um conhecimento proibido, que Deus não lhes tinha permitido, e oferece a ilusão de serem como Deus, ninguém pode ser como Deus, ok? Então encerramos aqui esse segundo ponto, se você tem algum comentário aqui nesse ponto, alguma dúvida, alguma crescima, pode colocar aqui, e nós vamos interagir com você. agora o último tópico aí, o custo da desobediência, então toda desobediência, grava bem isso na sua mente, toda desobediência tem uma consequência, quando nós, quando Deus nos ordena alguma coisa, e nós saímos deste propósito, quando nós desobedecemos uma ordenança de Deus, uma ordenança, tudo dá errado, tudo dá errado na nossa vida, quando nós desobedecemos. Primeiro subtópico aí, o afastamento de Deus, então o primeiro efeito, Deus, logo, ele, Gênesis 3 e 8, o que que ele faz? Ele, antes de Gênesis 3 e 8, o homem tinha comunhão com Deus, Deus vinha até o jardim, comunicava com eles, tinha uma certa intimidade com Adão, e agora, lá no versículo de número 8, Adão, ele esconde de Deus, Gênesis 3 e 8, ele esconde de Deus, e a Bíblia diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, tudo digo que isso era um costume de Deus, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, por quê? Por que o pecador se esconde de Deus? Porque ele está envergonhado diante da desobediência, diante da desobediência a Deus, e agora ele está escondido, então o que que Deus faz? Deus corta de uma certa forma aquele relacionamento mais próximo com o homem, Gênesis 3 e 23, e o Senhor Deus pois o lançou, com referência ao homem, Adão e Eva, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada, então Gênesis 3 e 23, e o que eu acho interessante é que Romanos 3 e 23 também, Gênesis 3 e 23, Deus expulsa o homem do jardim do Éden, lança ele fora, e Romanos 3 e 23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e por curiosidade é o mesmo capítulo, capítulo 3 e o mesmo versículo 23 que fala da separação do homem e Deus, então vimos aqui o primeiro custo da desobediência é o afastamento de Deus, o segundo a morte como consequência, então o primeiro casal eles, Adão e Eva não pensaram nas consequências e geralmente jovem, moço, moça, isso acontece não só com os jovens mas com todos nós agimos, tomamos uma atitude, tomamos uma decisão e nós não pensamos nas consequências, então o que que Deus havia dito para eles, no dia em que vocês comerem da árvore vocês morrerão, Deus avisou, Deus deixou claro, vocês podem comer de todos os frutos, todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão, mas eles não pensaram nas consequências e aí sim eles morreram espiritualmente já na mesma hora, porque eles já se identificaram como pecadores, porque os seus olhos foram abertos e depois, alguns anos depois, eles morreram fisicamente e ao que nós já falamos aqui, a morte, o pecado passou a todos os homens e consequentemente a morte também, tá bom? Então, esse terceiro ponto aqui, nós vimos aqui o custo da desobediência, então, jovem, moço, moça, pense muito bem antes de você tomar uma decisão, seja ela de qual espécie for, seja de qual espécie for, tome muito cuidado ao tomar uma decisão, porque essa decisão pode gerar um custo, principalmente se for uma decisão baseada na desobediência, tá bom? Esse é o conselho bíblico para a sua vida. Então, se você tem alguma dúvida também nesse ponto, pode deixar aqui nos comentários e nós vamos interagir com você, o seu comentário, a sua dúvida, o seu acréscimo aqui, e nós já vamos encerrando, lendo, concluindo a aula com o seguinte texto, o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Isso aqui é uma máxima, é uma certeza, sempre quando você dá mais ouvido ao que o tentador diz, mais ouvidos ao tentador do que ao que Deus ordenou, com certeza você vai sucumbir à tentação. Mas se você ficar firme naquilo que Deus falou e não aceitar o que o tentador falar, a vitória sobre a tentação será tua e o nome de Deus será glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.